Música Ó gente, então antes de começar, ó, já tá gravando. É, eu quero saber se tudo bem gravar, né? Tudo bem, claro. Então, bom dia a todas, a todos. Vamos dar início à banca de defesa de mestrado profissional de Rosane Trindade. Para vocês que participam pela primeira vez de uma defesa de dissertação, de mestrado, eu vou explicar como que nós vamos proceder. No primeiro momento, na primeira etapa, a candidata Rosane Trindade vai apresentar, né? Vai fazer uma exposição oral do seu trabalho. Isso de 20 a 30 minutos. Em seguida, a segunda etapa é a etapa da aguição, quando os membros da banca, que daqui a pouco eu vou apresentar, os membros da banca terão cada qual 30 minutos para fazer a aguição, ou seja, comentar, fazer perguntas a respeito do trabalho apresentado pela Rosane. fim da aguição dos candidatos é o tempo que a Rosane tem para responder as perguntas e também fazer algum comentário final. Depois dessa parte da aguição das respostas, a Rosane vai ser retirada da sala, é um momento de deliberação da banca, é um momento privado, onde só os membros da banca irão discutir, avaliar e deliberar. E aí, em seguida, nós voltamos, como nós somos esse espaço virtual, então nós voltamos à sala e aí a Rosane volta também e aí é o momento que a gente vai proclamar o resultado da avaliação. Então, isso posto, eu passo então a apresentar a banca e neste momento, quando eu falar o nome dos membros da banca, eu peço para vocês, para cada um abrir o microfone e falar bom dia, porque eu creio que só aparece na imagem quem está falando, né? Então, eu vou apresentar a banca dos professores mais distantes para os professores mais próximos, que vai ser efetivamente a ordem de argüição. Então, nós temos a professora doutora Valéria Maria Chaves de Figueiredo, da Universidade Federal de Goiás. Pode dar um oi, Valéria? Bom dia a todos, muito feliz de estar aqui nessa defesa. Depois, nós temos a professora doutora Rosana Batistella, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Bom dia, um prazer, uma honra estar aqui. Obrigada. E, por último, o professor livre docente Guilherme Duval Toledo Prado, da Unicamp. Olá, bom dia a todas e todos. Espero que todos estejam bem. Ô, Márcia, achei que era você a primeira, você não é a mais distante? Pois é, e eu, que presido a presente banca, a professora Márcia Tazacapa, que estou atualmente mais distante. Estou aqui em João Pessoa, na Paraíba, com professora visitante Sênia do FPB, mas sigo credenciada no programa de pós-graduação e educação da Unicamp. Então, o título do trabalho da Rosane é Contação de História e Palhaçaria, Caminhos para o Desenvolvimento Sensível da Criança na Educação Básica. Então, Rosane, agora com você, e eu vou aqui também controlar o tempo, tá bom? Boa banca para todos nós. Obrigada, Marcinha. Eu vou abrir aqui uma apresentação já, né, para eu poder fazer as primeiras falas. Se der algum impacto aí, vocês me falam. Queria agradecer, né, a banca, a minha querida orientadora, a professora doutora Márcia Tazacapa. Eu vou fazer o inverso do que a Marcinha fez, ao professor doutor Guilherme, professora doutora Rosana, professora doutora Valéria, por estarem aqui mais uma vez comigo, nesse dia, né. Como a Marcinha disse, o TMS, né, Contação de Histórias e Palhaçaria, Caminhos para o Desenvolvimento Sensível da Criança na Educação Básica. Queria agradecer a Faculdade de Educação, o mestrado profissional, e também o pessoal da Diretoria de Educação à Distância da Faculdade de Educação. O meu trabalho é dedicado totalmente à arte, à ciência e à educação, tão, tão, é... combatido nesses tempos, né. Então, fica aí a minha dedicatória. Bom, essa dissertação, ela surgiu de uma prática minha, né, há uns 13 anos atrás, onde eu passei a usar a Contação de História como um momento frutivo para as aulas, né, onde as crianças, através da Contação de História, pudessem se aproximar mais do aprendizado de uma maneira mais frutiva, né, de uma maneira mais lúdica. E a Contação de Histórias, ela tem esse poder de trazer a ludicidade para a criança, a magia, trazer o brincar, que no espaço, a escola, normalmente se perde muito, né, tirando o momento do recreio, que é o momento que eles têm para brincar, não se fala muito, não se traz muito para a criança os momentos lúdicos, né, e a escola fica muito endurecida por conta disso. Então, a Contação de Histórias me ajudou com isso. Depois de um tempo, eu trouxe também a palhaçaria, com todas as caracterizações que o palhaço tem, né, dessa questão do sensível e do humanizador, não no sentido do bonitinho, mas no sentido de aceitar a pessoa, de entender a pessoa com todas as suas qualidades, com todos os seus defeitos, com todos os seus momentos bons, com todos os seus momentos ruins, humanizar no sentido de realmente entender o ser humano, né, para a partir daí poder fazer um trabalho com ele, se a gente não enxerga a criança, não dá atenção para o que ela está sentindo, fica meio perdido. Então, são duas linguagens, que em vários momentos eu chamo de linguagem artística, pela palavra arte mesmo, que é do fazer humano, né, e que sensibiliza o espaço escolar, né. E para isso eu trago um vídeo para vocês, onde eu vou contar a história dessa pessoinha aí, que sou eu, e que teve muitos momentos de sensibilidade ao longo da vida. Eu vou tirar aqui para eu poder mostrar o vídeo para vocês. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você está fazendo aqui? Brincando? Ah, que delícia. É tão bom, né? Sabe, palhuxa, ser criança é muito bom, você não acha? Sabe que eu lembro da minha infância? Ah, que saudades que eu sinto. Será que eu posso te contar uma história? Não sei nem por que eu perguntei. Eu vou contar de qualquer jeito. Senta aí, para ouvir a minha história. Há muito tempo atrás, palhuxa em uma cidade do interior de São Paulo, no claro, conhecida como a Cidade Azul. Isso mesmo, Azul, por seu céu sempre tão límpido, nasceu uma menina de pés no chão. Cabelos encaracolados, negros, assim, ó, com sua pele. Caçula de uma família de três filhas, com uma mãe doce e engraçada e um pai rígido. Nascido lá nos idos e na criação de 1928. Família humilde, na qual carne e refrigerante eram apenas para os dias de festa, pouco de profissional. E o químico de iogurte era comprado de bandejinha, um para cada criança. E para a mãe, que mesmo assim, ainda dividia com suas três filhas. Mas essa pequena não sentia a dor da pobreza, porque o tempo todo a imaginação fazia parte de sua vida. E o brincar, depois dos estudos, era prioridade naquele humilde lar. Como eram bons os dias de chuva, enxurrada para ter o barquinho de papel seguir rumo para terras maravilhosas. Na rua de terra sem asfalto, quantas esculturas e bolinhos de chuva não surgiam. Os cães e gatos da vizinhança eram a alegria das farras e traquinagens do dia a dia. Em casa, não tinha animazinho, pois o pai não permitia. Um dia, ele até permitiu um filhotinho. Criação de um amigo, um lindo pastor alemão, que ganhou o nome de Rust, dono do rim titim. Claro, influência da série de TV de sua infância. Mas ele ficou pouco na família. O vizinho ao lado, um senhor solitário e muito malvado, que não gostava de crianças e animais, e deu um fim. Foi a primeira vez que aquela menina e seu pai choraram feito criança. Foi a primeira vez que ela viu um amigo partir. A TV Ah, a TV A caixa mágica que trazia cortinas e bonecos, palhaços e sorrisos, histórias e mais histórias. Era uma das maiores paixões dessa pequena e linda traquina. Traquina, sim, pois dava um trabalho enorme de tão serelepe. Brincar de ensinar com as irmãs também era de versão tamanha. Dançar, pular, gritar, brigar, cair, machucar, chorar, enfim. Coisas tão saudáveis e tão com jeito de infância. Tão bom, né? E como ela era feliz. Quando pensava em sua vida de estudante, quatro sentidos se aguçavam. Audição, visão, tato e olfato. As três irmãs, sentadas na sala de casa e citadas, aguardavam ansiosamente pelo barulho da tranca do portão da rua se abrindo. Aquilo tudo significava uma única coisa. Papais chegaram com o material escolar. Aquele amontoado de objetos, com suas texturas e cheiros. Era a alegria de todo o começo de ano. Sempre guardava com carinho por esse dia. Poder ir à escola era um grande prazer. Elas amavam a escola. Família simples, mas que não economizava com a palavra era conhecimento. É, conhecimento. É um negócio que só tem, tem é curioso mesmo, palhuxa. As filhas do Carlão e da Zefa sabiam como era importante. Porque ambos, apesar de pouco estudo, sempre fizeram questão de mostrar o quanto ter estudo era importante. Tudo bem que hoje adulta vê-se de forma um pouco mais ampla o que de fato significava conhecimento. Para além do que ele supunhava para a época. Mas era, naquela época, o conhecimento era o conhecimento. Olhavam todos os materiais, desde a borracha até os livros didáticos, como se tivessem ganhado um presente. E passavam horas e horas juntinhos para cuidar e separar o uniforme novinho, novinho, o que é descomprado especialmente para a escola. Mas claro que nem tudo dentro da escola eram flores, principalmente quando se é negra e pobre. O tal bullying, hoje tão combatido, era normal para a época. Tanto por parte dos colegas de escola, como até mesmo por parte de professores. E não lhe restava mais nada a não ser chorar e guardar a mágoa. Nem todos os professores foram gentis com elas. Alguns mais, outros menos. E outros ainda nem um pouco. Mas ela tinha que ir para a escola. Tinha amigos lá. E ela tinha que proteger suas amigas de outras meninas e meninos maus. Entre assombrações percorrendo banheiros, meninos e meninas perturbando os mais fracos, ela se achava na obrigação de ser a forte e defender quem amava. Até o dia em que uma dessas crianças resolveu parar de sofrer. E encerrou sua vida em uma linha que ficava longe do seu caderno, entre a escola e a sua casa. Onde todos os dias corriam para ver e ouvir o trem e seu longo apito. Ela não pôde protegê-la. Ela não estava lá. Foi a segunda vez em que viu um amigo partir. Era sua amiga. E nem pôde dizer adeus. Ela tinha só 12 anos de idade. Mas a menina tinha seus próprios demônios. Aqueles que todo mundo carrega por ser pobre e negro. Nem todos da escola foram legais. Mas a sua força interior era muito maior. Apesar de não saber. A escola não foi um espaço muito prazeroso para essa criança. Ela não podia ser e ter energia tão característica. Mas a força de sua imaginação, a força de sua infância era tão grande que ela fugia de tudo isso, mantendo a sua imaginação intacta. Amava estar na escola pelos coleguinhas. Sobreviveu aos demônios porque algumas pessoas eram legais. Inspiravam. Além de seus pais, claro. Mesmo que de certa forma, ir para a escola fosse uma obrigação, era uma boa obrigação. As férias escolares também eram momentos de aprendizagem para essa menina. As viagens no trem da Felpasa, nas férias, indo visitar a família em Jundiaí, traziam o cheiro da mata, do hambúrguerino, da cozinha. Os aromas tão naturais que o vento trazia soprando em seu rosto de menina. Sonhadora e imaginativa. Os aromas. Gostava das histórias. Gostava de tudo que tivesse uma história. Coisas, pessoas, lugares. Foram essas histórias que, direto ou indiretamente, a levaram a percorrer o caminho até o magistério. As escolas estaduais à época do final da ditadura eram tops, agregando no mesmo espaço filhos de rico e pobre que circulavam em seus corredores e salas. Na última semana da aula, sua professora perguntou o que cada um iria fazer no próximo ano. Quando a menina, agora a moça, mencionou que queria ser professora, a reação da professora não foi das melhores. Nem convém mencionar o que ela teve que ouvir. Seu pai, apesar de querer que ela estudasse na mesma escola que suas irmãs, que era perto de casa, foi convencido a lhe deixar estudar em outra após muita resistência. Pelo simples fato de ouvir a palavra mágica, magistério. Nossa, minha filha quer ser professora. Não. Ela não queria. Queria estudar naquela escola no centro da cidade. Queria estar com seus amigos. Jogadora infantil juvenil de basquete da época. Talvez fizesse educação física. Talvez fosse trabalhar em um banco. Talvez. Meu espírito maravilhoso. Meu espíritu maravilhoso. E novamente no macho estéreo, encarou novos demônios, coisas de idade, percepção de uma professora maluca, sobreviveu. Por muito tempo, o diploma ficou engavetado até o dia em que sua mãe foi embora. A menina moça não chorou no velório dela, acho que não chorou direito até hoje, mais de vinte anos depois. Foi a partir de então que ela decidiu desengavetar o diploma, como sua mãe tanto queria. Que mania é essa que temos de fazer as coisas quando perdemos algo ou alguém. Mas lá foi ela. Finalmente, o paraíso. Não mesmo. Negre e pobre, lembra? Muita bobagem ouvida, muito desrespeito, muitas sobras de classes que ninguém queria. Mas, como sempre, são nesses momentos que mostramos nossa força. Aqui viemos. E quanta história boa para narrar. Algumas boas, outras ruins, mas todas significativas de ensinamento. Como no caso do aluno negro da periferia, criado dentro de uma família envolvida em crimes, que só se comunicava com as pessoas através de músicas do Racionais MCs. Muitas boas, muitas boas, muitas boas, muitas boas. Muitas boas, muitas boas, muitas boas, muitas boas. Ele era o menino perdido e sem futuro, diziam eles na escola. Já na quarta série, não estava alfabetizado porque não queria, não tinha vontade de repetir. No alto da sua inexperiência, a menina-moça foi até uma loja de discos e comprou o LP dos Racionais. Ouviu cada música atentamente. História de vida, sonoridade. Com este material pedagógico nas mãos, ofereceu a ele aulas de reforço. Na verdade, aulas, porque ele não precisava de reforço pedagógico, precisava de reforço positivo. E o teve. Passou a ler e a escrever seus próprios poemas musicais. Sua habilidade esteve lá o tempo todo, só que ninguém teria enxergado. Infelizmente, a vida real tirou dele a pessoa que mais admirava. Seu irmão mais velho, morto a tiros. E ele deixou a escola. Nunca mais soube dele. Provavelmente, correndo pra lá e pra cá. Jogando bola, descalços nas ruas de terra. Brincando o jeito que dá. Gritando o palavrão, é o jogo deles. Eles não tem videogame, às vezes na televisão. Mas todos eles me dão um, são Cosme e São Damião. A única proteção, proteção. Olha só aquele... Essa história marcou. E hoje, cada aluno, cada sala, cada escola, nas diferentes cidades pelas quais já passou até chegar em Campinas, tem um valor inestimável pra ela. Tem história, tem caos, tem conto, tem corpo, pra narrativas fantásticas que não cabem nessas páginas. Mas ama todos igualmente. Porque fizeram e fazem, construindo e reconstruindo diariamente, a pessoa, a professora, a aprendiz que é. A docente, a decente que todos os dias continua guardando o barulho da tranca do portão pra novos cheiros. Novos tons, novos sons, novas nuances, novas narrativas. Sempre com a presença de reticências que a representam em cada linha da vida. O que foi, talvez, o que foi, essa? Teja! E aí Querida. Qual a presença? Seguindo. Alegria. Alegria. Tchau, 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 tchau. Alegria. Aqui, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Pois essa garotinha cresceu, mas esqueceu de desinfantilizar. Isso mesmo, desinfantilizar. Esse palavrão não entrou no seu vocabulário. Bom, mesmo assim, ela teve que ir fazendo as coisas de sua idade cronológica. Nesse universo adolescente, ela continuou sua infância. Claro, passou por todas as dúvidas e incertezas, alegrias e choros. Mas continuou, dançando, pulando, gritando, brigando, caindo, machucando, chorando, como na infância. Enfim, descobriu que ser professorinha até que ia ser bom. A infância continuaria com ela, e os olhos da magia também. Com as crianças, ela pôde criar o laço da afeição, da magia, do encantamento, das bobeiras e das traquinagens que ela tanto cultivava. Sem medos, sem vergonhas, sem culpas. Resolveu contar histórias. Histórias que aproximam, sensibilizam, têm ideias malucas que são acalinto e aconchego. Nesse universo infantil tão enraizando, ela descobriu uma alegria maior. É, você, parede, menina serelepe, inquieta e curiosa, diz ao mundo o que quer e não se culpa por isso. A vida com seus altos e baixos ia afastando-a da tão necessária graduação. Relacionamentos conturbados faziam-na achar que seu destino estava longe do conhecimento. A magia da infância chegou a sumir algumas vezes, mas estava ali, escondidinha, esperando ser redescoberta. Tinha vergonha de conversar com pessoas mais sábias e perceber o tamanho da sua ignorância. Sabia que precisava estudar mais, descobrir mais, criar mais, se abrir para o mundo como quando criança. Quando chegou a nova cidade, com apenas funcionária pública, municipal e efetivada, passou por outros sofrimentos, como a vireza da gente da cidade grande. Mas adaptou-se e seguiu em frente, com seus sonhos, e graduou-se na universidade, finalmente. Afinal, não está lido do que nunca. O curso de pedagogia descobriu aulas sem sentido, fora da realidade do chão da escola. De novo brigou, argumentou, mostrou que a escola é lugar de sonhos e práticas sensíveis. Não de teorias, um pedaço de papel. E abriu a janela da alma de muita gente grande. Perdida em seu balde, cheia de teorias inúteis e petulâncias extremas. Mas tinha professores que provocavam mais pontos. E isso rendeu amizades para a vida. E isso rendeu amizades para a vida. Até que veio a possibilidade de mais um passo acadêmico. O mestrado, imagina, algo tão distante de seus planos. Afinal, o mestrado era para gente inteligente, não imaginativa. Mas ela se viu novamente no meio acadêmico, agora mestranda. Quanta novidade, quantas possibilidades. E a imaginação aflorou novamente, cresceu e se intensificou. As descobertas continuam. O prazer do aprender continua. Ainda está em busca de outras histórias para contar. Outras crianças para encantar. E sonham um dia em ter uma educação voltada para o sonho e a imaginação. Porque essa menina, hoje uma mulher de quase meia-idade, continua sua infância sentida. Não conseguiu se esconder das responsabilidades. Mas aprendeu que tudo fica muito mais leve quando não se abandona a magia da infância. Não conseguiu se esconder a magia da infância. Mas temper beasts que não são constantes mais disponíveis. Mas aceitas também, Deus, sent Spiritas Bocas. Então, porém, você pode agradecer para vocês. Smile and maybe tomorrow, you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Smile, what's the use of crying? You must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Smile, what's the use of crying? 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 You'll find it in the public school. On the other hand, she created the small Weirian of애c. She was born in the hospital, she started the hospital in a hospitalar. She was born in school, giving value for these corporations, as situações corpóreas artísticas é que eu acho que todo mundo tem, inclusive quando você é criança, né? E aí estava dividida a minha tese explicando um pouco de contação de história da palhaçaria, no meu trabalho pedagógico e os caminhos a percorrer. Então, quando as histórias entram na sala de aula, tem aqui alguns momentos, né? Onde a condição de história aconteceu. E é importante, para mim, é importante trazer essa narrativa, trazer o universo da narrativa para criança, porque ela pode despertar toda essa gama que a gente viu na apresentação da palhaça, né? Esse universo cheio de história, esse universo cheio de encantamento, de possibilidades. Então, as histórias aproximam, humanizam, compartilham, mediam, integram, afetam, formam e equilíbrio. Equilíbrio e ensinam as pessoas. Então, eu acho extremamente importante trazer isso de volta para o universo da criança. Nesses tempos de pandemia, a gente tem visto muita criança entrando em depressão, né? Sentindo muita falta da escola. Então, é um... nada mais do que esses momentos para a gente realmente crer a falta que faz o compartilhar, o estar perto, trocando, né? Experiências, trocando ensinamentos. E uma coisa que eu quero chamar atenção é isso, né? A criança sabe perfeitamente a diferença entre a fantasia e a realidade. Por isso, não se deve tirar a força das histórias ancestrais, originais e na íntegra, né? As crianças precisam ouvir as histórias em sua essência. Porque a gente viu ali que a palhucha, né? A Rosane, ela passou por vários momentos bons e momentos ruins. Então, é importante que a criança veja através da contação de história, das narrativas, que tudo pode acontecer e tudo vira uma experiência, né? Tem gente que tem mania de ficar explicando a história para a criança ou tirar algumas palavras ou mudar alguns momentos da história porque acha que pode prejudicar a criança. Muito pelo contrário, né? Então, a contação de histórias, ela leva ao livro, né? Que leva a leitura afetiva. A criança, ela briga quando a gente conta histórias, né? Pelo menos as minhas crianças, elas brigavam para ver quem ia ficar com o livro. Então, é muito importante a gente dar esse carinho e entender a importância das narrativas e das histórias para as crianças. E a palhaça, né? Quando ela entra em sala de aula, Jara diz o seguinte, direi que o palhaço é alguém que vive, sente e reage de todas as maneiras que uma pessoa pode fazer em qualquer um dos seus estágios de vida. Infância, adolescência, maturidade e velhice, com espírito positivo, divertido e social, com base na capacidade de rir de si mesmo e transmitir ternura. Pode-se dizer que no palhaço encontramos o nosso melhor outro, nosso melhor outro eu, que é mais sincero, primário, apaixonado e transparente. O palhaço condensa e sintetiza todas as nossas características mais marcantes, tanto as que mostramos mais facilmente quanto aquelas que escondemos ou reprimimos por motivos pessoais, sociais e culturais. E, muito pelo contrário, né? As nossas experiências pessoais, sociais e culturais têm que estar presentes no trabalho pedagógico e o palhaço, ele ajuda muito nisso. Ele humaniza, possibilita, reconhece, ele identifica, ele aceita, ele constrói, ele desconstrói, ele normaliza, ele transgride o que é posto como certo, ele dá leveza, ele afeta no sentido não só de afetividade, assim, de coisinha fofa, mas de atingir, de deixar marcas mesmo no processo onde ele se apresenta. Ele erra e ele tem todas as incertezas e as incertezas, e o palhaço permite isso, né? Que todas as incertezas, inseguranças e os erros da criança sejam vistos de uma outra maneira e sejam melhores aproveitados. aqui, umas fotos, né? O que que eu ainda pretendo, né? O que que está envolvido em tudo isso e o que se pretende dar mais atenção futuramente, né? A questão das sonoridades, a questão da expressão corporal, que vocês viram que teve tudo isso no vídeo, né? E isso eu uso muito no meu trabalho pedagógico, a musicalização, a danças, imersões no sensível e teatro, que foram coisas que eu fui aprendendo, participando no mestrado, né? Do laboratio e das aulas de teatro com a professora Cátia Massotti. E pra finalizar aqui, né? Eu deixo uma frase do Freire, não é o Paulo Freire pra gente. Corpo e mente devem ser entendidos como componentes que integram um único organismo. Ambos devem ter assento na escola, não um, a mente, para aprender e o outro, o corpo, para transportar, mas ambos para se emancipar, por causa dessa concepção de que a escola só deve mobilizar a mente, o corpo fica reduzido a um estorvo e quanto mais quieto estiver, menos atrapalhará. Mas eu acredito num corpo criador... O corpo tem, sim, se manifestar, sim, se mexer, esse corpo que já vem repleto de lembranças e de experiências quando entra na escola, esse corpo que vem repleto de habilidades, de sensibilidades e de sentimentos. Então, a gente não pode separar o aluno da pessoa, são coisas, são um só, e isso tem que ser explorado dentro do trabalho pedagógico. E aqui eu deixo alguns agradecimentos para as pessoas que fizeram parte desse processo, né? Eu não posso trazer, colocar foto de criança, então eu coloquei aqui umas fotinhos, uma bordinha com crianças, mas agradecer a minha família, agradecer a Lini, que é parceira em tudo, agradecer a família da Lini, agradecer ao mestrado profissional, que são pessoas, né? A primeira turma de mestrado profissional. Agradecer ao Luiz Godoy, que é a minha base de palhaçaria, meu mestre em palhaçaria. Os meus bebês caninos, que estiveram sempre comigo. O pessoal do Laborate, o pessoal do Refúgio, esse casal maravilhoso aqui, que também está sempre comigo, a Marta e o Miguel. O primeiro encontro nacional de contadores de histórias da Unicamp, onde eu tive o prazer de conhecer a linda e maravilhosa Dona Coutilde e a Marcinha, né? A Cátia Amassotti, que tem uma grande participação nisso. A Aline Benites, que trouxe, que me empurrou, né? Me puxou para o mestrado profissional. A Madi Fê, que é uma amiga, uma mãe que dificilmente a gente se encontra, mas ela está sempre comigo nos momentos que eu mais preciso. E essa maravilhosa, que a Márcia traz a capa, minha menina da capa de strass, que tanto me ensinou, que tanto ensina para as pessoas que me recebeu. Ela e a Mimi me receberam, me aceitaram, e me fizeram conhecer tantas pessoas maravilhosas. Luiz, muito obrigada. Obrigada, Rosane, pela sua exposição. Faço agora a palavra, então, à professora Valéria Maria Chaves de Figueiredo, da Universidade Federal de Goiás, para fazer a sua arguição. Bom, gente, bom dia de novo a todos. Estão me escutando bem? Sim. Rosane, primeiro, a sua emoção me emociona. Eu acho lindo você se emocionou com o seu próprio vídeo, que deve ter feito e assistido muitas vezes. Eu não sei se todos tiveram a chance de ver essa imagem, mas eu acho que isso demonstra a sua capacidade humana de se emocionar com a sua própria história e com as histórias dos outros. Porque no seu vídeo você justamente nos mostrou muitas histórias constituídas a partir das histórias dos outros. e isso é muito bonito. Eu vou dar uma olhadinha para o lado, porque eu vou seguir um roteirinho aqui, para ser breve, que eu escrevi um pouco, lendo o seu trabalho. Você propõe ao leitor uma espécie de um labirinto de narrativas. Assim ficou para mim. Como interlocutora, eu me coloquei presente e com a inquietação necessária para ler novamente o seu trabalho, agora já na sua defesa. E, para mim, você propõe ao leitor uma necessária e um lugar de transformar, um convite a uma transformação. E, principalmente, não só para você, mas para o seu próprio local de trabalho, para os seus colegas, para aqueles que estão ao seu entorno, como se fosse uma espécie de várias camadas. Mas eu acho que isso é muito importante, que a gente tenha essa chance no trabalho acadêmico e você nos convida a isso, a fazer uma releitura a partir da sua própria vida, mas uma releitura também dos seus espaços de trabalho, seus espaços que você tenha possibilidade talvez de transformar. Eu acho que isso é uma função importante quando o professor retorna, digamos, à academia. Então, você nos convida a conhecer a sua trajetória, também nos convida a olhar para a infância, para a poesia da contação de história, para a palhaçaria. E esses lugares que você nos convida, o que eu acho mais incrível, ele se dá em pequenos gestos, em pequenos espaços do cotidiano, nas contrasmargens. para usar um pouquinho, lembrando a nossa querida Naninha, do Laborarte, ele se dá nesses pequenos espaços das ervas, onde nascem as ervas da Naninha. Esses pequenos espaços, espaços de gestos do cotidiano, eu acho que nascem a partir do olhar do professor artista. ele tem muita possibilidade de enxergar esse lugar. O que eu acho mais bonito no seu trabalho, final agora, é o seu olhar doce e amargo, como é o lugar da contação de história e da palhaçaria. É um lugar doce e amargo. Você acaba por nos proporcionar muitos desconfortos, mas muito conforto também. E esse é um lugar da própria experiência do professor. Nos ensina que, com as histórias, nós podemos e devemos manter curiosidade e perplexidade de um eterno viajante aprendiz. aqui eu estou me inspirando, me utilizando de José Saramago, no seu ótimo livro, Na Bagagem do Viajante. Quando fui reler seu trabalho, não sei porquê, ou sei porquê, me lembrei desse livro que eu adoro. E fiquei com essa imagem, do eterno viajante aprendiz. E também me utilizando dele, talvez eu vou argüir você a partir de um pequeno conto dele que adorava Drummond. E agora, José? Um dos contos dele se chama E agora, José? E ele se pergunta. Talvez seja essa a pergunta que deva nos acompanhar, como professor e como artista, para nos tirar da zona de conforto. Mesmo depois dessa experiência sua de qualificação, digamos assim, para uma nova etapa da sua vida. Porque eu penso que a educação assim nos pede. Então, eu quero perguntar para você e agora, José, o que isso lhe impactou? Isso vai te levar para onde? Tem uma bagagem necessária para ser levada ou para ser deixada? Então, eu queria que você um pouco pudesse me contar, nos contar. Depois, eu sei que essa etapa foi uma etapa de confortos e muitos desconfortos. Não é um processo fácil. Mas quero muito perguntar a você e agora, José, para onde vamos? Aonde estamos? Aonde queremos chegar? Obrigada, Valéria e Rosane. Então, você, por gentileza, responda. Desculpa, Marcinha, antes de cortar. A ideia da pesquisa do mestrado era para ser uma ideia de ir realmente com as crianças. Fazer uma pesquisa com as crianças para realmente conseguir comprovar tudo isso que eu levanto aqui. Toda essa paixão que eu levanto aqui. Mas eu precisava realmente de uma questão científica mesmo. Mas daí veio a depressão, aí eu fui um bom tempo afastado das crianças e acabei perdendo esse contato com elas. E aí a gente teve que mudar, mas a gente teve que mudar para a pesquisa bibliográfica mesmo. E há um espaço muito rico sobre contação de histórias. A própria Valéria falou na qualificação que de contação de histórias a gente já tem muita coisa. mas a intenção era realmente comprovar isso. Porque eu vi o desenvolvimento de muitas crianças através desse trabalho. Mas aí a gente teve que pegar e transferir para mudar os planos, plano B, fazer a pesquisa bibliográfica. A palhaçaria, você não tem muita coisa ainda, tirando essa questão de novo apaixonada, essa questão da prática, da experiência no dia a dia com as crianças. Você não tem muita coisa a respeito disso, porque o palhaço ele está ou nos espetáculos ou ele está no hospital. E a gente não encontra a base bibliográfica para ele dentro da sala de aula. Mas eu tive o prazer de achar dois textos que me inspiraram nessa questão. São dois professores, o Frederico, que a Ana Vu me apresentou sem querer e depois o Xavier, que é o palhaço aprendedor. Tem uma história linda que eu falo um pouquinho dele aí na dissertação. Então, foram dois textos que me falaram não, então é possível fazer realmente. Então, eu não estou errada, o que eu estou fazendo realmente dá para funcionar, tem como funcionar. então a intenção realmente é continuar, pegar essa dissertação e engordá-la futuramente, trabalhando diretamente com as crianças, porque não dá para você falar sobre isso se você não tiver. Aí a minha dissertação fica totalmente contraditória, porque o protagonista da minha dissertação é a criança, é o espaço escolar. então a pretensão se Deus quiser futuramente é continuar a partir daqui, é fazer uma revisão disso e dar os próximos passos para comprovar que realmente funciona e que venha um doutorado. Obrigada, Rô. Valéria, você quer falar algo mais? Está satisfeita com a resposta? Eu estou satisfeita e eu quero agradecer, Márcia, ao convite novamente. A gente teve uma banca de qualificação bastante intensa, eu acho que importante na caminhada da Rosane, o que pede aquele momento, né? E fico muito feliz de chegar aqui com todos vocês, colegas, Rosane, Márcia, para essa nova, esse novo lugar, né? De experiências. E passo para os colegas, Márcia, muito obrigada, viu? Valéria, eu agradeço. De fato, eu esqueci de comunicar anteriormente que os três professores que estão presentes hoje na banca de defesa por os mesmos professores que estiveram presentes no momento da banca de qualificação. Então, isso é uma coisa bem importante porque eles puderam acompanhar esse processo, nessa etapa final, e ao mesmo tempo fizeram grandes contribuições para o trabalho da maneira como se apresenta hoje. mais uma vez obrigada, Valéria. Passo, então, a palavra agora à professora doutora Rosana Batistella da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Rosana? Obrigada, Márcia. Bom, já falei no bom dia aqui que é um prazer e é uma honra mesmo, assim, eu olho para a tela só pessoas que eu admiro muito. Emoção, fortes emoções, e a Rô vem e destrambele a gente, agora já não sei mais o que eu vou falar, não? Eu sei se... Mas você sacode a gente, né, com aquilo tudo que a Valéria falou também, tem hora que eu olhava você, a Paluxa, né, a gente encheu o olho d'água junto. Bom, é... fazer algumas observações, né, que a gente já teve lá na qualificação, depois eu vou apontar um pouquinho mais, mas assim, dizer que o texto é muito gostoso de ler, né, ele tem uma fluidez, assim, essa coisa do conto, já abre com o conto, da menininha, né, menininha que cresce, mas continua criança, foi bacana que eu falei, puxa, eu vou falar isso, quem não leu ainda, talvez não, mas você apresentou, você fez o conto todo, então você ajudou a gente a... quem está como público, né, vamos dizer assim, já que estamos falando de uma artista professora, né, então o público vai entender melhor o que a gente está falando também, né. Bom, o tema, ninguém tem dúvida, né, da sua importância, né, e o mais importante, a forma como a Rô faz, né, como a Rosane, é... essa experiência sua é muito linda mesmo, né, o tema em si, ele me, particularmente, me interessa muito, né, eu venho de uma história de formação em dança, dança dialogando com canto, fiz parte de um coral cênico, então aí veio o teatro, mais tarde as artes visuais também, até que eu chego na leitura, né, meu doutorado fala em leitura, eu fiz no grupo ALI, com a professora Norma Ferreira, Almeida, aí na faculdade de educação, Almeida Ferreira, não pode errar nome de orientadora, né, uma queridíssima, e cheguei nela, mestrado fiz com a Márcia, né, e essa coisa também toda da... eu passava pela cultura popular, que também, assim, como palhaço, né, ele tá nesse mesmo lugar, assim, né, então você, o seu texto, até por ele ter essa conotação bem de conto, assim, ser gostoso de lendo, ele vai levando, gente, eu sei que eu passei na minha vida, né, uma coisa que bons escritores fazem com a gente, não é qualquer pessoa, né, então é um trabalho que tem seu rigor acadêmico, ele dá conta de ser um mestrado, mas ele tem esse outro lado, né, de trazer a poesia e mexer com a gente como, né, como gente, como profissional, como, né, enfim, então eu fiquei pensando, até o título da minha, do meu doutorado, né, ele é leitura e corpo e reverberação, curtinho, eu pensei, o quanto esse palhaço, ele reverbera corpo e leitura, né, em sala de aula, então, por isso que eu faço umas revisitações, aí a pessoa vai, na argüição, fala de si, né, muito chato, mas é porque você mexeu comigo mesmo, assim, muito gostoso. Bom, eu pensei também muito na importância do mestrado profissional, como o seu trabalho deixa isso, né, se em algum momento, eu não sei, não sou docente, né, onde tem esse, o mestrado, eu ouço muito colegas de universidades diferentes, falando o quanto tem a defesa, e tem pessoas que têm dificuldade, entender a importância, eu acho que o seu trabalho é um que vem para colaborar muito, mostrar o quanto é importante esse chão de escola, como você diz, é uma expressão que a gente usa bastante, a Márcia também, ele vir para cá, né, ele vir para a academia, contar o que aconteceu lá, e beber também, é uma troca mesmo, muito bacana, né, então, pensei nessa questão do seu relato, né, com reflexões, aprofundamentos, com orientação, né, uma orientação de uma professora que também tem um palhaço, olha isso, é muito fantástico, é muito perfeito, né, então, essas trocas, né, o ganho para o professor, que se coloca nesse momento como aluno, né, e volta para a sala como professor, e para a universidade, para a gente, para todo mundo. É, e essa sua trajetória na educação, né, você, quando a gente fala de educação, muita gente ainda pensa muito só no formal, né, e você traz lá a educação dos pais, você conta como era o pai, como era a mãe, a irmã, as irmãs, né, e quando você passa para a educação formal, né, chega o material escolar, a alegria, desde que abre a porta, e o cheiro, e o uniforme, também vou revisitando minhas histórias, né, sempre adorei, nossa, livro caderno novo, uma delícia, e o uniforminho novo, né, a lancheira, e aí você vai contando isso, então, quer dizer, você vai com, né, fazendo um caminho para chegar lá na professora, nem queria muito ser professora, eu queria ir estudar lá com minhas amigas, isso é fantástico, né, porque é umas coisas que às vezes a gente esconde, não, você vai, põe na mesa, muito bonito, né, e esse caminho, eu acho que ele vai, assim como ele mexeu com memórias minhas, eu pensei muito, não vou aprofundar, né, não dá nem tempo, não é a proposta aqui, mas o quanto tem de representatividade, né, Rô, o quanto você fala de um lugar com propriedade, que é seu, que é o que você é, o que você fez, o que você viveu, e vive, né, e dá esse salto para o mestrado, e ainda coloca aqui, que vem ao doutorado, né, então assim, olha essa, quantas pessoas, né, podem se projetar aí, eu pensei, é uma gama, não vou nem tentar listar, porque acho que você vai mexendo tanto com quem vai lendo, né, então é esse salto de registrar, produzir, com reflexão, né, voltando, já falei disso até, bom, aí outra coisa que eu queria falar, assim, parabéns, trabalhou muito, já tinha trabalhado muito, a vida inteira, trabalhou muito até a qualificação, e de lá para cá, eu retomei as anotações da qualificação, né, fui buscar lá meus papeizinhos e tal, para refrescar a memória, né, e realmente, você trouxe autores que não estavam ainda, né, isso foi bacana, né, o título, ele falava muita coisa, ele deu uma enxugada, e acho que ele, nossa, acho que ele tão, fala bem, né, ficou uma sonoridade boa, dá para entender o que você quer falar, mais imagens também, eu vi que eu anotei, que eu tinha falado, eu quero ver mais, eu quero ouvir mais, acho que você contou mais, e tem mais para contar, né, isso aí, que bom que você está pensando em continuar, porque, e o cuidado também, que a gente tinha colocado, né, aí o lado chatinho da coisa, de algumas afirmações, então, talvez, né, de deixar claro que é a sua experiência, né, aí, nesse sentido, várias coisas eu anotei, porque eu anoto, eu penso que eu estou corrigindo o trabalho, né, eu não tenho muita noção, às vezes, não, mas aí eu anoto a crase, a palavra que escreveu duas vezes, muitas vezes digitação, então, só para te dizer, se você quiser passar e pegar o texto de volta, ele está com as anotações lá, que não faz o menor sentido falar aqui, sabe, assim, uma referência que às vezes não está na bibliografia, um ano que está na bibliografia de um jeito, aqui está outro, e eu super entendo que esse final é essa loucura mesmo, mas tem que arrumar, né, para a versão final, e eu acho cada vez, mas eu acho que em alguns momentos, ainda você fala um pouquinho como se fosse uma coisa geral, acho que ainda dá para você trazer mais para você, não que você tenha que mexer nesse texto, mas, né, para uns futuros, porque é onde fica mais, pega mais a gente, onde acho que é mais único, porque aí fica aquilo assim, né, do inédito, existe, né, mas é único, porque é o que você conta, não tem outra pessoa para falar disso, né, então, acho que falar bem dona do seu lugar mesmo, né, e aí, essa questão que você fala da afetividade, é muito interessante, o tempo inteiro, né, você não desiste disso, às vezes, o professor cansa, né, vai com todo aquele afeto, leva umas pancadas de aluno, vai recuando, não, você não desiste desse afeto, você vai, você leva a palhoxa, né, nessa introdução que você também contou aqui, que você conta desse menino, né, que ele conversava pelas músicas dos Racionais MCs, aí a professora, que acredito que com dificuldade, começando a vida, não sei o que, vai lá, compra o disco, quer dizer, pega do seu salário, fica ouvindo, para poder comunicar com o menino, e aí você também vira assim uma, tinha uma bola de cristal, né, porque mais tarde o vestibular da Unicamp põe o Racionais MCs, tem um disco que está como lista de livros, né, do vestibular, Márcia e Guilherme podem confirmar, então eu falei, gente, o menino já estava lá na frente, né, as pessoas achando que ele estava, talvez, vai saber o julgamento, sendo agressivo, Racionais MCs, pois é, aí vem a dona Unicamp, né, estamos dentro dela agora, e coloca na lista de livros, o mesmo disco que esse menino se comunicava, então às vezes, quanto falta, né, a gente perceber que tem muito mais coisa ali, naquele aluno louco, alucinado, sei lá, que palavras usam para ele, não é nada disso, né, aí a minha pergunta é parecida com a, da Valéria, não é, e agora José, é, nessa questão, você falou muito das crianças, e eu queria, aí eu acho que não tem resposta não, mas eu vou falar, porque eu fiquei pensando, eu sempre comento, até trabalhando com licenciatura tal, cuidado com a sala dos professores, que é um lugar muito nocivo, então também generalizei agora, né, já trabalhei em escolas que foi muito bacana, coordenadores maravilhosos, reunião de, é pedagógica, pedagógica mesmo, mas já trabalhei em escolas que a reunião é para falar mal do aluno, provavelmente esse do Racionais, ia ser escrachado, daquele ambiente tóxico, né, então eu fiquei pensando muito nos professores, e pensando assim, como que vou, né, como, como é que eu tinha elaborado, né, a pergunta, né, como sensibilizar outros professores, talvez, que também não são todos, não tem receita, não vai ter, mas assim, como que a paluxa, esse seu trabalho, poderia talvez, né, nos alunos você já chega mesmo, isso a gente não tem dúvida, como poderia talvez, quer dizer, aqui a tese, a tese, a dissertação está aqui, a tese virá, pelo que eu estou percebendo, então assim, já é o jeito, está publicado, mas se você tem algum pensamento nesse sentido, seria uma única questão assim, mas também pode não ter resposta, viu? Obrigada, Marcia. Obrigada, Rosana. Passo então para a Rô, e aí, Rô, é um desafio. É assim, tem uma parte da dissertação, não sei, na qualificação tinha, só não lembro se tem, porque é tanta coisa na cabeça, que eu não sou santa, né, como eu fui criada dentro de algumas repressões, a gente também tem momentos de repressões, né, a gente também acaba cometendo essa gafo, mas, o mestrado, e resgatar essa infância minha, essa história minha, né, foi me, foi limpando a casa, assim, né, foi me fazendo refletir a respeito de certas ações que eu tinha com os alunos, né, e hoje eu me policio muito com relação a isso, por conta de tudo que eu venho experienciando, né, quem me conhece sabe que eu amo um aluno problemático, o aluno que dá trabalho é a minha paixão, assim, né, e como eu aposto neles, né, por tudo isso que eu defendo aqui na dissertação, então, é o que você falou, eu já, Rô, eu já tô com eles, né, é, tem uma menina, uma colega minha do mestrado, que um dia ela falou essa frase, e eu, eu guardo comigo até hoje, as crianças são o meu coletivo, né, então, assim, eu aprendo com eles, eles aprendem comigo, a gente faz as trocas, e depois a gente percebe, através de toda essa humanização, desse reconhecimento do estar bem, do estar mal, a gente vai descobrindo quantas coisas eles ainda têm para oferecer, né, a laranjinha, se você experimentar ali, né, mas em contrapartida, você tem os professores que não apostam neles do mesmo jeito que você, né, então, a gente vive ainda um esquema escolar muito, muito frio, muito seco, né, que não faz esse olhar, que não dá esse olhar para a criança, então, é, o desafio agora é realmente, é como, eu faço essa pergunta, como, como tocar os professores, né, mas, eu tenho muita gente parceira, que aposta muito no que eu faço, é, muitas vezes eu estendo o meu trabalho para a turma da outra professora, que ela vem pedir para mim, né, então, eu acho que é um passo por vez, assim, né, todas as coisas que acontecem, um passo por vez, né, Guilherme, porque tanta coisa vem acontecendo, e a gente está nesse momento mais fragilizado, e como professores, professores, a gente está vendo que tantos professores, quantas crianças, inclusive as famílias, e quando eu falo professores, eu falo também da equipe gestora, também são professores, é, os desafios que a gente está tendo nessa pandemia, né, porque a gente tem que lidar com o aluno através de uma máquina, né, que é o computador, que é o celular, quantas crianças não estão tendo esse acesso, e o professor também está sofrendo em casa, né, então, eu acho que é um passo aí para a gente pensar, para muitos pensarem, é, somos seres humanos, que temos sentimentos, que temos momentos bons, momentos ruins, e que não tem problema nenhum, está tudo bem, né, eu tive uma mãe uma vez que falou para mim que eu era muito franca com os meus alunos, porque eu chorava com eles, se eu não estava bem, se eu não estou bem, eles percebem, eu não tenho essa de esconder, não, né, e eu acho bacana que, acho que é, dá para partir daí, né, um passinho por vez, uma sementinha por vez, e você vai chamando através, eu acho que através, resumindo, acho que através das suas atitudes, você vai atraindo outros olhares, e conquistando outros professores, quem sabe aí, no ano 3000, a gente não tenha uma escola diferente. Rosane, obrigada. Rô? Obrigada. É, só, eu falei isso de atingir os professores, e lembrei, né, já até mencionei um pouco, a sua orientadora, essa afinidade, né, é o que ela faz bastante, né, o que a dona Clotilde faz, né, vai chegar a professora, doutora, tal, para dar a palestra, e chega a dona Clotilde, né, então, ela faz essa sensibilização, digamos, sei lá, que palavra seria, mas com os professores, né, pelo palhaço, eu acho que é, era só uma provocação, viu, Rô? Não acho que faltou isso, pelo contrário, se você colocasse isso aqui, eu falava, nossa, é coisa demais, não vai caber, foi só para abrir mais um diálogo aqui, lembrando quantas vezes na escola, você fazendo uma coisa legal, e é mais difícil ainda, e aí, o que você falou desse momento agora, fico imaginando, posso fazer uma última perguntinha, Marcia? Você, você está com aula, você está com, e você vai de palhaço pelo vídeo também, de palhuxa? Eu ainda não fiz a palhuxa, né, é porque é muita coisa, gente, é muita coisa. Sim, curiosidade agora, não é argüição, é curiosidade. Mas assim, está no forno aqui, está um salvinho no meu computador aqui, os vídeos que eu quero mandar para eles, que a gente está mandando muito, porque aqui em Campinas, são atividades mitigadoras, né, então, não é para se, algumas escolas não estão cobrando, conteúdo, é mais para realmente manter o vínculo com a escola, com os professores, que eu acho bem bacana. Mas os meus vídeos estão aqui, parados, esperando para serem terminados, porque eu acho importante esse carinho, né, com a criança, assim, eu acho bem importante, porque a gente tem escutado histórias muito tristes, né, por conta dessa pandemia, com relação às crianças, aos pais, aos próprios professores, mas a gente também tem visto vídeos emocionantes, né, de alunos ensinando o professor a usar o... Então, gente, o mundo está vendo que não existe, a humanidade não vai existir se não tivesse essa sensibilidade, Que linda, que linda você, você dá esperança para a gente, viu? Obrigada, super obrigada. Obrigada, Marcia. Eu que agradeço, Rosana, pela tua presença, para mim também é uma emoção muito grande, viu? Você aqui, eu falo que é a tua primeira banca, na condição de nova docente, né, lá do Mato Grosso, do Sul, que lá você tem muito sucesso. Ó, está falado publicamente agora. Eu não sabia se ficava muito pessoalizado dizer isso, mas é, minha primeira banca como docente da UEMS. Estou muito feliz, viu? Uma honra estar com você. Ô, você está na UEMS de Campo Grande, ou Dourados? Isso, Campo Grande, no curso de dança e de teatro. Que gostoso. Viva a quem ganha a Universidade Estadual de Mato Grosso, é um lugar super gostoso. Então, Gui, aproveite e faça a palavra, né? Tá bom. E o nosso último colega aqui, a Arguim. Com você, Gui. Obrigado, Marcia. É realmente muito gostoso estar aqui com a Rosane, a Rosana, a Valéria e você. Acho que é realmente uma alegria muito grande, principalmente, acho que a Rosana marcou isso bem em relação ao mestrado profissional. Eu acho que o mestrado profissional como esse, essa primeira turma, né? Que conseguiu construir um coletivo. Elas se falam, elas se conversam, né? É muito legal. Fico muito feliz por isso. Porque é isso que a gente tem que fazer na universidade, construir esses coletivos para fortalecer reflexões potentes como essa, né? E aproveitar, que como no mestrado profissional, também aproveitar para mostrar que é possível construir outras cientificidades, né? em que o diálogo com o cotidiano da escola possa dialogar com o cotidiano na universidade. E não fazer de um único modelo de universidade recair sobre a cabeça dos professores da escola. Então, acho que assim, o nosso mestrado profissional, pelo menos aquele que a gente está vivendo, não sei, no contexto da Valéria ou seu, Rosana, que eu sei que tem mestrado profissional também na UEMS, da Valéria, não sei. Mas eu acho que tem, né? Tem, Valéria? Eu acho que é importantíssimo, assim, a gente criar a oportunidade para professoras como a Rosane poderem manifestar, assim, todas as possibilidades daquilo que elas viveram em tanto tempo de trabalho, né? E no caso da Rosane, especificamente, nada mais interessante do que um texto sobre contação de histórias, que foi um pouco a trajetória dela a partir do trabalho no campo da pedagogia, né? E depois dela poder também trabalhar a questão da palhaçaria, que foi, vamos chamar assim, uma descoberta pessoal que ela pôde também trabalhar na escola. Então, quando a gente fez aquelas considerações, Rosane, a gente fez no sentido de favorecer, vamos chamar assim, essa possibilidade desse tanto tempo de experiência poder ser inscrito numa dissertação. A gente sabe que isso demanda escolhas, né? E demanda, claro, associar-se a uma construção científica que favoreça a pluralidade do diálogo e que favoreça essa exposição desse processo reflexivo. E aí eu quero deixar público, que isso é uma coisa que eu sempre faço no mestrado profissional, apesar das colegas brigarem comigo, do próprio mestrado, a deixar público o quanto que uma vida de experiência tem que ser contraída em dois anos. Isso porque eu sempre defendi três para o mestrado profissional. Então, acho que assim, aquilo que a Valéria apontou, né? Que tem dores e delícias, né? Porque são escolhas e também tem a coisa de você, ao entrar num programa, ser impactado por... A gente, eu sempre brinco, não só pelo que está na frente, que é aquilo que a gente vê da Unicamp, mas como aquilo que está atrás, aquilo que a gente construiu da Unicamp, né? Então, todo esse processo demanda muito trabalho, acho que a Márcia vive isso com as suas outras alunas do mestrado profissional, eu também vivo com os meus, né? Ainda que eu sempre brigo, mas tem essa coisa do... A gente entra no jogo e, por mais que a gente se perneie, né? O jogo está lá, que tem que ser dois anos, infelizmente. Mas eu penso, Rosane, que o que você nos apresenta é, a partir da qualificação, é realmente uma retomada importante. Eu acho que você fez muito bem esse exercício, como colocado pela Rosane, de situar-se na sua experiência. Então, não tem coisa mais coerente do que você começar essa contação de histórias pela sua história contada pela palhaça. Eu queria valorizar isso, não só na apresentação, mas sugerir que você poderia, caso você se sinta à vontade, uma sugestão para a Márcia também, que, ao final ou no começo, tem o link para o leitor. Como o PDF pode fazer isso, você pode colocar isso no YouTube, não publicamente, mas... E aí, claro, se você não tem, eu também não tenho. Eu sei que pode, mas eu não sei bem direito como é. Mas eu sempre, por vista técnico, é possível que você coloque isso no YouTube, coloque o link na sua dissertação, e só quem entra no link da dissertação consegue ver esse vídeo da apresentação, da contação da história da Rosana, Rosane, com a participação da Palhucha. Ok? Porque isso não tem coisa mais coerente, porque tem tudo a ver com contação de histórias e palhaçaria. Num certo sentido, quem assiste esse vídeo, ou, no nosso caso, que é meu, da Rosana, e da Valéria e da Marta, já lemos o texto, a gente sabe que isso é coerente dentro do contexto da sua dissertação. Então, é uma sugestão, porque é possível fazer essa rumada tecnológica, mas não é obrigatório, viu, Rosane? Eu só estou sugerindo. Rô, tá? Rô, rô. Não vou ficar rô, Rosane. Rô, rô. E uma outra coisa que eu queria valorizar é que, assim, na sua dissertação, eu queria sublinhar, porque você falou duas vezes e eu falei, ai, tomara que ela não fale a terceira, tomara que ela não fale a terceira, e não falou. Eu sou supersticioso, viu? Falou três vezes uma coisa, eu acho que é um problema. Ou faça três vezes uma coisa, eu acho que é um problema. Então, eu sempre presto atenção nisso. E a Rosane não falou. Ô, rô, ainda bem. Rô, o seu trabalho é científico. Ele é científico. Não, não... Ele é. Agora, sim, vou usar do meu poder. O livro docente da Unicamp está dizendo que é. Não, não é só isso. A Marcia está dizendo que é, a Rosana está dizendo que é, a Valéria está dizendo que é. E tem, como você muito bem percebeu, Rô, tem um grupo de professores e profissionais de diferentes universidades que acreditam nesse valor do trabalho quase narrativo. da reflexão da prática dos professores, que, ou seja, da minha perspectiva, assim, você é uma legítima representante de professora pesquisadora que pesquisa a própria prática, constrói conhecimento científico, acadêmico, mas em diálogo com certas referências. Todas as referências? Não. Com algumas referências. Do campo das artes, do campo da pedagogia, da educação, do campo da sociologia, e assim vai. São todas as sociologias? Não, é algumas. São todas as filosofias? Não, algumas. Mas é bom você acredite. Existem essas filosofias, essas sociologias, essas diversas áreas do conhecimento que olham para o seu trabalho e ou reconhecem como científico. Tem umas que não vão reconhecer? Se tem professor na escola e tem aluno também, aqui na universidade é igual. Somos também espelho dessa diversidade social. Mas do ponto de vista filosófico, ou seja, numa perspectiva bactiniana, você usa, a partir do conhecimento que a gente tem de um livro inaugural da filosofia bactiniana que se chama Por uma Filosofia do Ato, você usa dois pilares conceituais que é a não indiferença e o não álibi. A não indiferença. Eu acredito na capacidade dos meus alunos. Quer dizer, pronto. E o não álibi. Não tem álibi na hora que você saca aquilo em relação ao seu aluno, como muito bem disse a Rosana, que anteviu o que aconteceria na Unicamp, você vai, você, assim, se ele só se comunicou, eu não tenho o que fazer, eu tenho que respondê-lo. Então, essa resposta que você dá, indo atrás dos racionais, estudando racionais para ensinar com... Nossa, que coisa mais de uma filosofia bactiniana mais linda do que essa? Então, Rô, é assim, a gente quer mais. Claro que a gente quer mais. A gente queria que você tivesse escrito mais coisas. Isso é óbvio, porque são 13 anos de experiência. Mas você fez boas escolhas, você conseguiu pontuar alguns processos que são importantes, que é dar em relação à contação. Então, você dialogou, e como disse a Rosana e a Valéria, você conseguiu até trazer mais pessoas para dialogar com o seu trabalho. A gente queria mais? Óbvio que a gente queria mais, porque são tantas histórias boas que você nos conta. São tantas histórias. E eu tenho esse privilégio também de escutá-las. Escuta essa que a Patrícia, professora do segundo ano, de uma escola pública, municipal, que trabalha num sistema postilado, e que você conhece, a Patrícia Fugizawa, ela escreveu uma narrativa assim, TAP-TAP. Atordoada com o tempo passado, passando depressa demais por meu critério, eu escrevia na lousa umas tantas contas de subtração com empréstimo na expectativa de que elas fossem resolvidas sem maiores problemas. Veja o desempunho de frente para a lousa, ouça atrás de mim aquela conhecida voz do menino que está sendo avelhado pelos especialistas. Você quer um abraço esquisito? Eu precisava terminar de passar as contas, as crianças precisavam resolver as contas, os minutos corriam contra o meu planejamento do dia, mas me virei e disse, quero, então tá. Júlio me abraçou e eu, já na ansiedade daquela pausa terminar, só pensava, o que é que este abraço tem de esquisito? Quando de repente sinto uns tapinhas nas costas seguidos pela sua fala sempre bem marcada, TAP-TAP. Ah, então este é o abraço esquisito? Sim. Então está bem, você quer um abraço esquisito, Júlio? Quero. Abracei o menino e TAP-TAP. Não, não é assim, é assim. E me abraça de novo, TAP-TAP. Ah, então tá, vou tentar de novo. Abraça o menino novamente, já ouço os vizinhos das outras crianças. TAP-TAP. Não, é assim, me abraça outra vez, TAP-TAP. Ah, entendi, temos que fazer os tapinhas juntos com o TAP-TAP. É, então tá, vamos lá. Nos abraçamos e um, dois, três, TAP-TAP. isso. Que legal, Júlio, gostei muito do abraço esquisito. Agora tem que fazer dez vezes. Uma criança que precisa ser avaliada por um especialista, que acha que ele tem algum problema, e na aula de matemática, ele vai lá para mostrar para a professora como é que ele está aprendendo. isso é você, Rô. Você consegue tomar disso, né? E é você por quê? Porque você é uma pessoa como essa professora que você conhece, não indiferente às ações das crianças, que não tem álibi para as ações que ela nos propõe. Então, assim, um texto como o seu, que vai, além de revelando o que é a contação de histórias para uma professora com 13 anos, o que é a assunção da palhaçaria para uma professora com 13 anos. Você faz o quê? Olha, eu não vou fechar, mas, olha, eu queria isso e mais isso e mais isso. Tá? Então, essa é a sua conclusão. A sua conclusão é coerente com a dor do que você viveu como aluna, de que você vive com alguns alunos, mas também é coerente com as delícias que você viveu como professor, como aluna na escola, menina negra, mas também que viveu delícias como professora. Então, é claro que a gente gostaria demais, Rô, eu tenho que admitir, eu terminei e falei, ah, mas por que ela não falou isso? Por que ela não falou aquilo? Por que ela não contou aquilo outro? E eu conheço a Rô, por que ela não fez? Mas, eu também entendo que essa sua escolha tem a ver com essa vontade que você tem de continuar, mas essa vontade que além de você continuar e sensibilizar, como muito bem a Rosana já intuiu, é maravilhoso o que você falou, é um passo. E é isso mesmo, porque o livro do Bakhtin, prefaciado por uma filosofia do ato, que foi prefaciado pelo Ponzio, ele diz, o prefácio é dar um passo. Esse é um prefácio que o Ponzio fez para o livro do Bakhtin, que é por uma filosofia do ato responsável. É dar um passo. E você dá muitos passos com as crianças, muitos passos com elas que sensibilizam alguns professores, sensibilizam alguns coordenadores, sensibilizam alguns diretores, mas que, aí vou brincar assim, não só sensibilizam, afetam, ficam incomodados, não querem, ficam angustiados. Cadê o conteúdo? Cadê o conteúdo? Aquela coisa idiota. Então, eu penso isso. Acho que você, no seu texto, revela isso. Acho que precisa ter um cuidadinho. Eu ia falar isso, eu falei, eu ia falar no meio, não no final, mas eu esqueci de falar no meio. Precisa ter um cuidadinho, parênteses que abrem, não fecham, referências que se perdem, mas isso assim, acho que agora não lembro se é 30 ou 60, mas é um tempo que você tem para arrumar. É claro que a minha sugestão é entrega, sugere para uma outra colega ler, se a Rosana já fez, ou num primeiro momento, que às vezes a gente está perto do texto, não consegue enxergar essas firulas. Mas depois, porque vale a pena eu ter um texto bonito para expor, para ele ficar exposto, porque bonitas são as imagens, elas comunicam, elas não ilustram o seu trabalho, elas comunicam como é que se deu o trabalho com contação de história e elas comunicam como é que deu o trabalho para a palhaçaria. Então, aquilo que você, agora, está no título, você realiza no seu texto. Eu acho que, assim, todo esse conjunto que você trouxe para nós, ele abre, eu acho que é importante você ter claro isso, você resolver fazer uma reflexão que nos possibilita entrar no seu texto, ter vontade de algumas outras coisas, mas que ele dá conta de responder, o que é a contação de história? Eu refleti sobre isso. O que é a palhaçaria? Eu refleti sobre isso. E, para fechar, eu queria dizer que gostaria de mais algumas coisas. Você mesma faz isso. Então, acho que vale a pena você continuar nessa toada. Acho que é uma coisa super bonita do seu trabalho. eu penso assim que a forma que você deu para ele favorece a gente entender quando você traz algumas narrativas de outros tempos, que eu achei uma coisa importante, você colocou. E vou sugerir, até por, assim, na hora que você retomar essa parte final, tenta ver se você não escreve com outras palavras daquilo que você já disse antes. Tem um ou outro pedacinho que você, vou falar assim, recortou lá de cima e colou aqui embaixo. Tudo bem, eu entendo isso, até para você, é quase que assim, você faz isso para retomar. Mas, ou você mesma relembra o leitor que você já escreveu, ou você escreve trocando a ordem, dizendo de outro jeito. que eu acho que fica, você diz bem as coisas, às vezes você fica nervosa achando que não, mas você diz bem. Eu acho que, quando você vai, a gente, eu estou com essa, eu estou ficando velho, gente, eu estou com essa maneira de ler em voz alta em alguns trechos. E aí eu escuto, eu falo, ah, acho que vale essa entonação, ah, então talvez, entendeu? Então, como eu faço isso em alguns momentos, eu acho que vale a pena nessa, principalmente na sua na sua, como é que se chamou mesmo? A partir do 1.1 lá, de sonoridade da, da, da conclusão, vai, eu esqueci o nome do título que você deu, da conclusão, tá bom? Então, acho que é isso, eu não teria nada a perguntar, eu só queria te ouvir de novo, Rô, um pouco daquele desejo, né, que tanto a Valéria quanto a Rosana disseram assim, o que que você gostaria de fazer, né, como é que você gostaria de, vamos chamar assim, tornar mais público o seu trabalho, né, queria te perguntar isso, assim, principalmente essa reflexão mesmo, não, não, o seu trabalho docente, essa reflexão, o que que você gostaria de fazer, claro que eu sei que às vezes não deu tempo de fazer, mas, na verdade, essa é a minha curiosidade, Obrigada, professor Guilherme. Bom, considerações finais, caminhos a percorrer, Guilherme. Caminhos a percorrer, né, quais os caminhos a percorrer agora? A gente conversa muito no Laborat, né, a Marcinha sabe disso, é que o universo acadêmico é muito novo para mim, né, tanto que eu falo, imagina, na dissertação eu falo, imagina, mestrado, eu, nunca, jamais, né, ainda, e sendo ainda Unicamp, né, Unicamp, então é tudo muito novo, né, na minha vida, assim, porque até então ele estava escondidinho, realmente lá no chão da escola, essas experiências, eu não sei, sinceramente, quais caminhos percorrer agora, é tudo uma surpresa, né, eu sei o que eu pretendo, né, se falou, esquece a professora, mas não tem como desligar a Rosane da professora, né, mas, como eu conto lá no vídeo, me abriu os olhos para possibilidades, né, então, acho que agora o momento é de eu parar e pensar, e agora, que caminho eu vou percorrer, que caminho eu posso percorrer, se eu não puder também eu vou forçar, porque eu vou do mesmo jeito, né, a pessoa está metida, agora ela é uma estrada da Unicamp, gente, então, assim, eu me coloco na humildade de dizer, de retomar, de devolver a pergunta, o que eu faço agora, mestre? Ah, então, tá bom, já vou responder, eu já sabia que você ia fazer isso, né, então, é o seguinte, eu acho que você tem que se propor, a não ser Fortep, a fazer uma formação, acho que, eu sei que é difícil, é burocrático, então, assim, pensa junto com a Marcia, o que é uma parte do seu trabalho que valeria você apresentar como uma proposta formativa, e aí, como você mesma colocou, um passo, né, uma coisa como você muito bem colocou, dá um passo humilde, acho que você pode também procurar outras, né, tem ONGs que podem fazer isso, tem, eu acho que vale a pena, viu, Marcia e Rô, vocês pensarem juntas, né, a Marcia tem mais experiência com isso, um formatinho, assim, bastante modesto, um passo mesmo, né, sabia que você ia falar, devolver a pergunta, ai, que bom, já me preparei para a resposta, então, aí você pode propor, tanto para o Sefortep, tanto para as diretorias de ensino, né, leste e oeste, que aqui é as diretorias do estado, aqui em Campinas, né, que vale a pena você propor, coisa pequena, pode ser um curso gratuito, de extensão, né, porque você já vai poder fazer o usufruir do título, junto com a Marcia, ou com outra colega do próprio mestrado, né, que está um pouco dentro dessa temática, e, assim, para você ir, não precisa ser para amanhã, né, vai com calma, um passo de cada vez, ah, muito bom, Rô. Posso responder também? Ah, Valéria, você vai falar, Valéria. Não, eu queria muito, é só reafirmar, né, essa história, talvez porque, há muitos anos, eu tenho me dedicado aos estágios, né, então, sou coordenadora de estágio, então, essa minha interlocução com a escola tem sido muito intensa, praticamente, nos meus últimos dez anos, né, então, acho que essa relação universidade-escola, ela é tão fundamental, e a Rô tem uma possibilidade, digamos assim, inversa, mas que é muito fundamental, que é a professora que volta para a universidade, faz um mestrado profissional, e eu vou colocar, assim, digamos, quase que é essa obrigação, né, de você retornar à sua comunidade, né, mais ampla possível, do passo que vocês imaginarem, né, então, acho que nós, universidade, né, temos essa obrigação, também, né, com a própria escola, então, eu acho que o seu trabalho, ele, ele, ele está pronto para isso, ele foi feito nesse lugar, e é muito importante que, que a própria comunidade escolar possa beber desse universo, né, de sensibilidades, claro, desse lugar que você propõe, então, com, com, com esse gesto, né, sensível, com esse lugar sensível, mas que esse retorno seja, digamos assim, um passo importante para você, que você coloque esse passo aí no, no horizonte de vocês, eu acho que isso é bastante importante. quando eu te fiz a pergunta dos professores, eu estava um pouquinho com essa cosquinha na língua de falar isso, eu achei que era um pouco ousado demais, né, ah, que tal oficina, curso para professores, mas o Guilherme, é livre docente, falou, então eu posso falar. Mas é isso mesmo, até lembrei, né, Márcia, a gente fez trabalhos bem bacanas no C4TEP faz um tempo e a Márcia sempre é a melhor pessoa mesmo para dar uma força nisso, porque ela falava, tem que fazer, porque ir lá e falar para o professor, né, a gente sentar e falar assim, olha, vocês têm que colocar o aluno para se mexer, ele mesmo não se mexeu, ele mesmo, né, então imagina o professor, eu acho que palhaçaria não teve, né, Márcia, naquela nossa sequência toda, teve tanta coisa, né, mas todas tinham, era muita prática, lógico que tinha também um sentar, refletir sobre, escrever e trocar, mas era muito mais prática, quase que só até, assim, só é muito entre aspas, porque a prática também é reflexiva, claro, né, mas bem, eu pensei muito isso, porque pensando, imagina, colocar o nariz no professor, né, e eu fiquei pensando outros tantos professores solitários, né, que estão também na escola tentando uma coisa e aí vem um grupão, né, aí ele quer se simbolizar, quer ir de palhaço, ter uma rejeição, então, de repente, isso, né, essa coisa do legitimar, né, representatividade, eu acho que uma oficina oficial, por não ser Fortep, ou até pelo Laborarte, não sei, você vai ajudando essas pessoas que já estão, né, indo por aí, reprimidas, e outras que, às vezes, nem pensavam. Vou falar bem rapidinho, uma vez eu dei um curso em José Bonifácio, aqui no interior, com uma galera, tal, duas professoras no final, era de 40 horas, sua prefeitura, tal, eu, um grupo, éramos seis professores, no final, uma professora, não, uma diretora, e era nas férias de julho, imagina, uma semana inteira, de manhã de tarde, no final, eles tinham que apresentar uma coisa, tal, aí ela falou assim, no primeiro dia, mulher toda arrogante, para tirar o sapato difícil, e no final, a Márcia tem várias experiências dessas também, no final, ela, gente, eu vim pelas 40 horas, eu precisava para alguma coisa, né, mas, uma das coisas melhores, que eu fiz na minha vida, ela, sabe, ela fez um personagem muito louco, lá, uma Maria Chiquinha esquisita, no fim do ano, e assim, soltou, né, então, às vezes, o fazer, às vezes, né, a Márcia sabe disso melhor do que eu, você também, mas o quanto, né, vamos tirar os sapatos, professores, né, Márcia, né, Rosane, você quer fazer uma, uma consideração final? É, só agradecer mesmo, mais uma vez, essa banca maravilhosa, que a Marcinha montou para mim, né, aprendi muito na qualificação, chorei muito, porque eu não queria mudar o nome da dissertação, né, tem muita coisa ainda, viu, Guilherme, tem muita coisa ainda que eu quero falar, né, nesse trabalho, mas, agradecer, só agradecer mesmo, pelo ensinamento que vocês dão para a gente, né, grandioso, poético, né, e é sensível, como eu tanto gosto, sempre. Então, agradecer muito, Rosaninha, Gui, a Valéria, né, e agradecer a Deus pela, primeiro congresso de contação de histórias da Unicamp, que me apresentou essa figurinha carimbada aí, né, que é tão importante na minha vida. Obrigada a todos, obrigada ao pessoal que, que está assistindo pelo YouTube, né, gratidão, essa palavra, gratidão. Obrigada, Rô. Então, eu vou, antes de, de pedir para a Rosane sair daqui da sala, e partir para a deliberação, eu gostaria de, de dar umas palavras. então, eu vou avisar os colegas aqui do Meet, que eu vou colocar a Rosane grandona aqui, na minha tela, com esse alfinete aqui, então, eu não estou vendo mais ninguém, mas eu estou vendo você, Rô, que eu quero falar para você, né, em primeiro lugar, retomar um pouco a nossa história, que eu me lembro do processo de seleção, né, você chegando e outras pessoas chegando, e o, e um projeto, né, como eu digo, está no pleno momento agora, daqui a pouco vai abrir o processo seletivo de 2021, vai ser todo pela internet, como tudo está acontecendo, e às vezes as pessoas falam assim, ah, imagina se eu vou prestar Unicamp, tentar mestrado lá, imagina, porque lá, o cartão está marcada, já está tudo certo, né, e você aqui é testemunha viva, né, você e tantos outros, né, do Laborat, de que a gente olha muito para o projeto, para a história da pessoa, e sobretudo por aquilo que a pessoa tem a nos dizer, né, eu lembro da sua, da sua entrevista, você tremia, e, e depois do resultado, e as inúmeras vezes, ao longo do processo, em que, nos encontros do Laborat, porque você, né, fez o mestrado profissional, com a turma, com o coletivo, como o Guilherme bem nos lembrou, mas você também participava do grupo de pesquisa Laborat, e espero, acredito que todos, agora vou olhar para a câmera, acredito que eles devem estar aí, assistindo a gente, te dando força, né, e por várias vezes, você se dizia, como não pertencente, como não pertencente a este lugar, então eu quero hoje, Rosane, olhar para você, que é o que eu estou fazendo agora, não para a tela, mas olhar para você e dizer, Rosane, este é o seu lugar, né, é um processo que ele é demorado, ele é difícil, ainda mais depois de muitos anos, afastado, né, do meio acadêmico, mas sempre nessa ideia do coletivo, construindo junto, lendo, tendo dificuldade, levantando, por vezes, essa história bem turrona, não vou mudar meu título, mudo o título, não vou fazer tal coisa, faz, quer dizer, mas ao mesmo tempo, essa autoria, que a gente sempre prezou muito dentro do Laborat, né, as pessoas são autoras daquilo que elas fazem, né, lembro da qualificação, da maneira como foi feita, e depois, a surpresa, quando a gente descobriu que você não podia defender, porque faltava uma disciplina, aí o professor Guilherme ofereceu uma disciplina nas férias, você pode fazer, e aquela expectativa que foi criada para que a gente pudesse realizar a defesa presencialmente, aquela expectativa de que, ah, não, a pandemia vai passar em agosto, ou julho, ou sei lá quando, a gente já vai estar junto, e, na verdade, eis que estamos aqui em setembro, ainda nessa condição virtual, mas também foi graças a essa situação virtual, nós pudemos contar com a presença de pessoas tão distantes, inclusive eu, né, senão não poderia estar presidindo a tua banca, e nós, neste processo todo, aprendendo e reaprendendo, correndo todos os riscos, e nos arriscando, e, ao mesmo tempo, você criando, né, uma, versões da palhucha em vídeo, né, com elaboração de roteiro, de música, de texto, então, eu digo que é um avanço, e eu sei também o quão difícil é fazer o palhaço sem o retorno do público, eu, assim, as poucas vezes que eu apresentei a Dona Clotilde, também eu filmei a Dona Clotilde imaginando pessoas, mas é muito estranho você não ter o feedback imediato do retorno do público, né, então, está aí um desafio que está posto, mas vamos seguir, e eu quero pegar uma fala tua, quando você disse que no teu primeiro, eu anotei aqui, que no teu primeiro movimento, você estava limpando a casa, aí na hora, claro, me veio uma fala da Dona Clotilde que se ela estivesse aqui, ela ia dizer assim, mas não é, minha filha, que a primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que limpar a casa, de um lado, para arrancar esses virgos aí, desse malvado que está aí, né, que nós temos que limpar, 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 limpar a mão, limpar tudo, para ver se as coisas vão embora, né, e do outro lado, é porque realmente é um negócio de lá para dentro, lá nos fundos de nós mesmos, e arrancar para fora todas essas coisas que não merecem, que não merecem estar aí, né, então, pronto, Dona Clotilde se foi, então, veio um dia também a gente fazer esse encontro entre a Dona Clotilde e a Paluxa, isso não esqueci, não. E agora eu volto a olhar todos aqui para agradecer a presença de vocês, não só na banca de qualificação, como nessa banca de defesa, como na minha vida, né, porque estudei com o Guilherme, eu acho que a gente está muito carente de estar junto, né, começa a dar essas coisas, dessas pessoas que eu conheço há tanto tempo, e que a gente está vivendo essa virtualidade o tempo inteiro, que a gente só se encontra, só se vê nos quadradinhos, né, nos retângulos, e todo mundo chapado, né, então, eu falo assim, fica um pouco de lado, para a gente enxergar as pessoas de outros ângulos, né, mas dizer o quão importante foram as palavras de vocês, o carinho com que vocês trataram, né, o texto, né, fizeram essa leitura tão atenciosa, tão carinhosa para a Rosane, eu quero agradecer também, né, esse cuidado nas falas, né, a devolutiva para a Rosane, seja em papel, seja internauticamente, essa proposta, né, de vocês três, de que, ah, então, vamos tentar propor um curso no C4TEP, ou uma oficina como nós já fizemos e Rosana já participou nos idos de 1900 de Bolinha, hoje não, já era 2000, acho que já era 2000, né, isso está aí uma coisa que eu acredito sim nessa necessidade da gente seguir contaminando as pessoas no bom sentido, né, contaminar com alegria, com a palhaçaria, com o corpo, com o sensível, e eu acho que este é o nosso papel, este é o nosso dever, né, como pessoas que trabalham com a palhaçaria, com o corpo, com a sensibilidade. Agradecer ao, eu esqueci, eu devia ter feito isso antes, espero que eles estejam aí ainda, mas agradeço aos funcionários da TIC, né, que é o Leandro Barbosa, com Zê e Edgar Rocha, a Tassiane Braganholo e a Cláudia dos Reis da Secretaria da Pós-Graduação, que tiveram também muita paciência com vai papel, volta papel, né, vai e volta, então não poderia deixar de agradecê-los, e agradecer também a todos os membros do Laborat, os novos, os velhos, aqueles que nunca vão embora, né, por todo o apoio nesse período todo, nessa caminhada da Rosane. Lembrando, Rosane, que você foi minha primeira mestranda profissional que eu orientei, então, foi na primeira defesa, e agora eu solicito que você se retire e peço ao Leandro para que ele pare a transmissão pelo YouTube, acho que ele vai colocar uma musiquinha ou alguma coisa enquanto vocês aguardam para que a gente possa deliberar, ok? e, Rosane, eu vou te chamar de volta pelo, por aqui, pelo, pelo Zap, tá ok? Partimos, então, para a última etapa do processo da banca de defesa, eu vou pedir, então, a todos membros da banca para ficarem em pé, em casa, eu não sei como é que faz isso, acho que também, por gentileza, fiquem em pé, aproveitem a despreguiça, sei lá, fazer alguma coisa assim, é, porque, é, Rô também, Rosane, tem que ficar em pé, isso, acerta a imagem aí da tela, ótimo, ok, então, vamos lá, a banca reunida no dia hoje, né, dia 15 de setembro de 2020, formada, a banca constituída pelos professores, doutores, professoras, doutoras, Valéria, Maria Chaves de Figueiredo, professora, doutora Rosana Batistella, professor, livre docente, Guilherme Valto Letrado, e a professora, livre docente, Marcia Marisa Zacá, Fernandes, na condição de presidente, avaliou o trabalho da candidata, Rosane Trindade, considerou o trabalho aprovado, então, Rosane, agora, você, na condição de presidente, eu te concedo o título de mestre em educação, pelo programa de mestrado profissional em educação da Faculdade de Educação da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Parabéns. Então, agora é o momento que a gente ir lá, abraçar, beijar, e agora a gente vai fazer isso virtualmente, e abro novamente a palavra para quem quiser falar alguma coisa, mas, da Meu Pão, parabéns. Parabéns. Agradeço muito vocês. Parabéns, Rô. Que são inspiração para mim, assim como o pessoal do Laborat, todas aquelas pessoas que apareceram na gratidão, minha família, a Aline, que me ajuda em tudo. Obrigada, gente. De nada. É mais que merecida. Não vai esquecer de contar papalhuxo, hein? É. Por favor. O título é seu e dela, hein? É. Mais dela do que meu. A roupa é dela. E agora, Rosane, a gente tem um ríodo aí para a entrega da versão final. A única coisa é que tem que assinar, vou pedir para fazer assinatura eletrônica, não sei se você sabe fazer isso, principalmente você, e eu sei que eu posso assinar em nome das pessoas da banca, e depois vocês assinam a versão física, é isso que eles me explicaram. mas eu dou, então, neste momento, por encerrada esta sessão, desejando a todos um bom dia, agradecendo também a presença dos familiares da Rosane, a gente não está vendo ninguém, mas imagino que as pessoas estão aí, os cachorros, ali, né, os membros do Laborat, e demais colegas, né, desse coletivo do mestrado profissional, então agradecer muito a presença de todos e todas, e um bom dia para vocês. Obrigada. Obrigada, gente. Então, neste momento, o Leandro encerra a transmissão no YouTube, a gente... O Leandro o Leandro